Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Quero falar pra você do cartucho da HP122, o colorido original, o modelo CH562HB Pra HP DeskJet, tá? O modelo 1000, ele funciona também nas impressoras 2050, na 3050, na 2000, tá bom? Então se a sua impressora faz parte dessa linha, tem esses números aí, é muito fácil de você visualizar É só olhar pertinho de onde sai a folha de sulfite, ali dentro onde você coloca o cartucho Essa numeração vai estar em um lugar muito fácil de você visualizar Se tiver esses números, o modelo de cartucho HP122 vai funcionar na sua impressora tranquilamente, com encaixe perfeito, tá? E uma coisa que eu gosto muito nesse cartucho é que ele tem um valor bem acessível Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar o preço mais acessível aí do Brasil Pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição Então você pode acessar o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações Se você adquiriu o seu, lembra de voltar aqui no canal depois, compartilha com a gente Como esse modelo tá sendo pra você, como você tá conseguindo usufruir dele Tiver o melhor aproveitamento e performance dele Deixa tudo aqui nos comentários que você vai ajudar outras pessoas também que estão chegando aqui no canal E também querendo saber um pouquinho mais sobre esse modelo, beleza? Então é isso pessoal, na minha opinião, esse cartucho é nota 10 Acesse o link na descrição, se você garante o seu, volta aqui e conta também a sua opinião aqui nos comentários Deixa seu like se você gostou desse vídeo Aproveita pra se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda pra um amigo, pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos Quem sabe aí você não ganha um cartucho desse, de presente aí De alguém que gosta muito de você e quer te ajudar, não é verdade? Então é isso, o link tá aí na descrição, é o primeiro link Acesse a Confere, se garantir o seu, volta aqui e conta pra gente Tchau, tchau!